Salve, salve rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Vou tá reagindo aqui mano, a uma parada aqui, que é o que? Problemas e distante, duas músicas, tá ligado? Num clipe só, vou tá reagindo e dando minha opinião legal aqui pra vocês Mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo deixar o like, tá ligado família? Vai tá deixando a gente forte e se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Tanto o Latorres quanto o Romano mano, são dois mano brabo aí, tá ligado? Tipo assim, o que eu vejo nesses mano aqui do estado? Eles mandam muito bem, tá ligado rapaziada? Venceu muito mais reconhecimento E tipo assim, a maioria dos trampos deles mano, é uma parada tipo Que a gente não vê com tanto costume aqui no Brasil Tanto quanto essa parada aí de gravar duas tracks num clipe só, tá ligado? Fica muito brabo mano Enfim rapaziada, vamos dar play aqui pra vocês Mas antes segue aquele procedimento padrão, beleza? 3, 2, 1 e... A filme by Fabiano Rian Problemas 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 Mano, o bagulho arrepia, tá ligado? A estética é muito foda deles, mano, do Romano, quebra muito a estética, tá louco? Olá, toques. Acho que agora é a segunda música, né? Outstante. Já entra na outra vibe aí, tá ligado? Tá ligado. Não quero que se sinta mal por mim, normal não é não que se atingir. E mais pra quê? E mais pra quê? Quando posso agir? Foda. Talvez uma viagem, um outro roteiro. Já aceitei, não conserto meus erros. Eu posso ser bem mesmo que eu escrevo. Mas hoje não, mas hoje não. Não vejo nada na frente, problema das mãos. Muito foda, ficou clito, mano. Muito foda. Tá parecendo um guerreiro. Não vejo nada na frente, problema das mãos. Não se responde aos pênis, problema das mãos. Não se responde aos pênis, problema da forma. Meu irmão não é não que se atingir. E mais pra quê? E mais pra quê? Quando posso agir? Foda. Foda demais, mano. Caralho, mano. Toda a estética desse clipe aí. Ficou muito massa, mano. A Mizu aí, a realização. Muito foda. Porra, mano. Primeira coisa aqui que vamos começar destacando. Gostei bastante aí do audiovisual, mano. O audiovisual chegou muito foda, tá ligado? Gostei pra caramba da música aí do Romano. O Romano quebrou tudo, mano. Tá ligado? A música do Romano aí. Eu gostei principalmente das vozes de fundo que ele chegou daquele jeito ali. Porque ele sempre chega assim. Usando o autotune tão bem, tá ligado? Acho muito brabo. Todas as músicas que tu escuta do Romano não tem uma que passe batida assim, tá ligado? Quando eu falar do La Torres, o som dele é distante aí, mano. Achei foda esse som, tá ligado? O La Torres sempre se destaca nesse estilo dele aí, mano. Rimar com flow mais calmo, tá ligado? Que é tipo assim, mano. Ele se enquadra num rapper mumble, tá ligado? Que não tem compromisso de, tipo assim, pronunciar a palavra ali do jeitinho assim que tu vai entender, tá ligado? Estética deles, isso. E tipo assim, muita gente não entende isso, tá ligado, mano? E eu acho muito foda essa estética. Principalmente porque passa uma vibe além, tá ligado? Enfim, mano. Gosto muito dessa rapaziada aí fazendo música. Acho que quebra muito. E nem... Não preciso nem falar, né, mano? Ney Beats destruiu, mano. Destruiu mesmo no primeiro beat lá na música com o Romano. Achei foda demais. Ney Beats sempre quebra, tá ligado? E é isso, mano. Mais uma realização aí da Mizu, que chega sempre muito forte, tá ligado? Todos os sons aí. E é isso. Eu queria saber a opinião de vocês, família. Deixa nos comentários o que vocês acham desses sons, mano. Vai lá no som, fala o que tu achou, tá ligado? Pode falar que vem pro canal também. Vai tá fortalecendo tanto o meu corre quanto o corre da rapaziada de lá, tá ligado? E é isso aí, mano. Se você viu o vídeo e gostou, deixa o like. Segue no Instagram, Charles Amsterdô. Escreve no canal. A gente faz as notificações e compartilha pra todo mundo, fechou? É nóis, família. Tamo junto. Qual vai ser, amor? Ah. O que foi? Não. Falou A. Falou A.